Pois desde a criação do mundo, ou seja, desde Adão e Eva até agora, os atributos invisíveis de Deus, e aí Paulo menciona dois específicos que é o que se pode conhecer por meio da criação, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente por meio, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que essas pessoas são indesculpáveis. Ou seja, a razão da ira de Deus é que Deus se revelou, Ele deixou claro. Não tem como. Deus fala assim, olha, isso aqui é sinal de inteligência. Se você quiser conhecer um pouquinho mais, vai hoje à tarde lá aprender um pouquinho mais sobre o design inteligente que nós encontramos na natureza. Planejamento. Complexidade. Isso não surge por acaso. No entanto, essas pessoas abandonam essa ideia de que Deus é o autor por trás de tudo isso. E o que acontece? Aí nós temos que ver por que Deus está tão irado assim nessa manifestação dEle. Ou seja, o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, é por isso que eles são indesculpáveis. E as duas coisas que Paulo cita são muito interessantes. Ele diz assim, primeiramente, que os atributos invisíveis de Deus são claramente vistos. Então, como que algo invisível pode ser claramente visto? Deixa eu me dar um exemplo e daí eu vou discutir um pouquinho mais o contexto. Um dos atributos invisíveis de Deus é ser eterno. Isso não é visível. Não tem como ver. Ah, Deus é eterno. Como é que eu sei que Deus é eterno? Ou, pior ainda, o que significa ser eterno. Para que eu e você entendêssemos o que significa ser eterno, que é um atributo invisível de Deus, Ele criou o tempo. Agora, tendo criado o tempo, eu consigo entender o que significa ser eterno. Olha que coisa fascinante. Sem usar o conceito de tempo. Não pode usar o conceito de tempo. Me explique o que significa sempre. Não pode usar o conceito de tempo. Deixa eu pegar o outro lado, o negativo. Tente explicar o que significa nunca. Imagina Deus chegar para a gente, se Deus não tivesse criado o tempo, e Ele dissesse o seguinte, eu sempre existi. Não faria sentido. O que significa sempre? Deus iria dizer, eu nunca deixei ou deixarei de existir. Senhor Deus, o que significa nunca? Percebe como Deus foi brilhante em ter criado o tempo? Ele criou o tempo para que nós entendêssemos, para que nós víssemos um atributo invisível dEle. É por isso que pessoas que fazem uma confusão muito grande, chegam para mim e falam assim, quando que Deus veio a existir? Eu falo assim, não, eu vou fazer uma proposta que é mais complicada ainda. Quando o tempo foi criado? Você não pode usar o quando, porque ainda não tinha tempo. Rapaz, agora ficou legal, né? Para a gente entender um pouquinho quem é Deus, é espetacular esse nosso Deus, que cria essas coisas para nós entendermos quem Ele é. os seus atributos invisíveis, para nós entendermos quem é Deus. Você já imaginou que Deus criou o tempo para que nós entendêssemos o que significa ser eterno? Deus não criou o tempo para a gente criar relógio. Deus não criou o tempo para a gente fazer fábricas de relógio e ganhar dinheiro com tudo isso. Não, Ele criou o tempo para que nós entendêssemos um dos seus atributos invisíveis. E é isso que Paulo está falando, ou seja, Deus faz uma revelação de si mesmo. Ele mostra que a natureza foi trazida à existência para refletir quem Ele é, os seus atributos invisíveis. Imagina a grandeza do nosso Deus. As pessoas chegam e falam para mim, Deus é grande. Eu falo, amém, irmão? Ele é muito grande. Deixa eu fazer uma pergunta para o irmão, quão grande é Deus? Ah, Deus é muito grande. Irmão, o Senhor não falou nada até agora. O Senhor só falou que Deus é grande. Continua. Vamos para o próximo passo. Quão grande é Deus? Não. O irmão não tem noção do quão grande é Deus. Eu volto para o irmão. Eu falo, irmão, até agora o Senhor não falou nada. Vamos colocar isso de forma prática. Daqui até o Sol, são 150 milhões de quilômetros. Eu acho que Deus é grande. Não, espera aí, isso é pequeno. A estrela mais próxima da gente, além do Sol, está cerca de 41 trilhões de quilômetros. A estrelinha mais perto da gente. Eu acho que Deus é grande. Mas essa é a estrelinha mais perto da gente. O Senhor sabia que para a gente ir de uma extremidade da nossa galáxia até a outra são 100 mil anos-luz e um ano-luz equivale a 9,5 trilhões de quilômetros? Eu acho que Deus é grande. O Senhor sabia que a galáxia mais próxima da nossa galáxia está a 2,5 milhões de anos-luz? Lembra que um ano-luz é 9,5 trilhões de quilômetros. Então, você vai precisar pegar 2,5 milhões e multiplicar por 9,5 trilhões. Eu falo para o irmão, eu acho que Deus é grande. O irmão, sabia que o universo que nós moramos deve ter aproximadamente 93 bilhões de anos-luz? Então, você vai precisar pegar 93 bi, multiplicar por 9,5 trilhões, daí você começa a ter uma ideia do universo. Eu falo assim, o irmão, deixa eu contar para o senhor, você sabia que a Bíblia diz que Deus mediu os céus a palmos? Imagina tomar uma bolacha do senhor Deus para você ver o que acontece. Terrível coisa cai nas mãos do Deus vivo. Literalmente. Percebe? Agora nós começamos a ganhar uma noção de quem Deus é. É por isso que todas essas coisas foram trazidas à existência. Porque quando Deus diz que Ele é grande, Ele não está brincando. Ele é um grande Deus. É por isso que Deus nos convida a trabalharmos com Ele. Não é porque nós sejamos capazes, é porque Ele é grande. Não porque nós sejamos inteligentes, mas porque Ele é o Todo-Poderoso Sábio. Percebe? A natureza foi criada para isso. Para que nós entendêssemos quem é esse Deus. É por isso que os homens são o quê? Indesculpáveis. Então, vamos para nós. Obrigado.